Música Você já conquistou um espaço enorme e nós temos que aprender com esse universo feminino. As mulheres trazem consigo características transformadoras que redefinem os espaços e as práticas, gerando maior engajamento nas equipes de trabalho e conquistando a confiança no mercado empreendedor. Música É por mulheres que muitas vezes trabalham 18% a menos do seu negócio porque tem uma tripla jornada. Música A gente só tem uma equipe com autonomia, com autogestão e autoresponsabilidade se a gente oferece para eles independência dessa mediação. Música Não existe para mim coisa melhor que poder ajudar as pessoas, tentar estender a mão, fazer o bem para eles. Música Temos a ambição de ser um instrumento de transformação cultural, social e política, a fim de proporcionar melhores condições para as mulheres no mercado de trabalho. Música 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 Música